O O O O O O O Bezer Bezer Rekobain Não aguento com teu toque Quando agarras fico top Oh baby eu não vou negar Quando agarras fico nhanhato Não aguento com teu toque Quando agarras fico top Oh baby eu não vou negar Quando me tocas, fico enganado, enganado Você me desmonta, me monta Fico quase louco, me apronta Apesar de ser tonto, minhas coisas me amassam Você me controla, descontrola Donde eu toque, ué Você me cuida, vale, vale, ué Assim tá bom, mamá, ué Coça, tá bom, mamá, ué Isso é que eu toque Você veio donde eu fico topi Quando sinto teu carinho É mais forte Cabeixar o teu sorriso Não aguento com teu toque Quando agarras, fico topi Baby, eu não vou negar Quando me agarras, fico enganado Não aguento com teu toque Quando agarras, fico topi O bem, eu não vou negar Quando me tocas, fico enganado Enganado No mundo de coincidências, mamãe Eu sei que tem mulheres como você Mas tu provas que não são iguales Teu jeito de tocar, faz-me ver bem Eu sou o teu escravo Por isso tô na tua teira Tô condenado A te amar e não ser um player E quando me tocas Boa a tua Acendas-me e passa-te para a lua Teu jeito malandro me faz delirado E quando me tocas-me e passa-te para a lua Tchau, tchau.